Música Meu nome é Campos, trabalho no aplicativo desde 2017, tenho 35 anos, hoje eu tenho como fonte de renda para minha casa o aplicativo e dentro de todas as coisas, nós estamos aí manifestando pela indignação, pelo valor da taxa que eles irão subir um exemplo do iFood para 6 reais, porém não é a taxa que a gente desejar o fim do agendamento, que muitos estão sendo prejudicados, porque se não agendam eles não fazem corrida assim como eu e tantos outros aí, deve ser o que mais está sendo cobrado nesses dias o fim da casada, corrida casada, ou então a casada pagada 100%, pago 100% o valor dela nós só queríamos um pouquinho mais que os aplicativos olhassem ao nosso lado porque em todo momento nós estivemos atrás, corremos atrás, sabe, levando alimento, levando remédio e somos muito mal valorizados uma coisa que é expresso na mídia, que na verdade, na prática se torna totalmente diferente nós só queremos um pouquinho mais de consciência dos aplicativos contra a nossa classe